Olá, fofias e fofinhos, eu sou o Dragon Vô 6. Hoje a gente está no jogo do escape do vovô. Então, bora lá? Bora lá. Olha o que ele fez pra gente pensar. O quê? Não acredito. Ele colocou um tapete, mas detalhe, e a gente morreu. É. Ele colocou alguma coisa debaixo do tapete. Cobra? Aham. Não sei. Olha, Sofia, ele tem lava na casa. Gente. Tem que pular nos móveis. O segredo é esse, galera. Pular nos móveis. Tá. Vamos pular. Eita, Sofia. Eita, Sofia. Meia. Achei que você tinha morrido. Você pisou na meia? Uhum. E agora? Mais. Ué, nós estamos no fogão? Uhum. Gente, nós não podemos pisar. Oxi. Que jogo doido é esse? Ah, gente, não pode pisar. Ah. É no vermelho. Não pisa no vermelho. É por causa que o vermelho tá quente por causa da panela. E agora? Ah, vamos pegar a chocante. Eita, gente. Tá parecendo aquele jogo da Vandinha? Tem um monte de faca. Olha, muita louça suja. Sofia, você não lavou a louça na casa do seu vovô, não? Não, nada a ver, irmão. Oxi. Mas é ele que tem que lavar. Será? Tá. Você precisa lavar e limpar a casa do seu vovô, hein, Sofia? Mas eu não sei limpar a casa. Pelo menos a loucinha. E agora, Sofia? Não sei de lavar louça. O que que é isso? Não sei. O que que tem que fazer aí? O que que é aquilo? Eu não sei. Tem uma televisão. E o vovô tinha que estar sentado aí. Olha, tem mola, gente, no sofá do vovô. Você viu a dentadura dele? Você viu a dentadura? Eu não vi. Eu vi. Cadê? Onde que tá a dentadura? Tava lá em uma mesinha. Mais bolinhas. Eu acho que esse vovô gosta de jogar sinuca, galera. A gente não tá sabendo como que passar dessa fase. Ali, ó. A dentadura. Ui. Nossa senhora. Cadê? Ele... Era uma passagem secreta. Gente. Do nada eu tô fazendo... Sofia. Tinha um esqueleto ali na parede. E nas paredes todas. Olha, Sofia. Gente. Do nada. Eu tava fazendo um tour pela casa do vovô. Aí, do nada, o banheiro foi... Sai do lugar. A poltrona? É. Eu pensei que era a banheira, mas ela soltou, né? Correia. Contoro. Sofia, será que o vovô vai vir atrás de você? Ai, não vai não. Eita. Se ele estivesse atrás, já era. Se eu for no... Ui. Nossa, de novo. Cuidado, menina. Cuidado. Oh, minha nossa. Essa perdida é na casa do vovô. Vai querer aparecer aí. Vai lascou-se, Fia. Que a gente tava... Eita! Olha o cachimbinho do... É cachimbo? É cachimbo! Cuidado aí, ó! Nossa, morreu! Eita, de novo! É por causa que tá quente o cachimbo! Eita, Sofia! Galerinha! A Sofia tá morrendo bastante! Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal! Isso aí, galerinha! A gente viu o nosso vovô ali, ó! Gente! Gente! E agora cuida... Eita! De novo! Gente! Eu tava fazendo... O negócio não tá fácil pra gente hoje! Gente! Ui! Quase! Gente! Eita, Sofia! Eu tava fazendo um tour pela casa do vovô, né? E? Aí... Nada! Começou! Aparecer 500 desafios e a gente não tá conseguindo passar desse! Apareceu uma controna! A controna saiu do lugar! Poutrona! Aí... Do nada a gente perdeu a deitadura do vovô! Aí a controna falou assim... A poltrona se arrastou e saiu! Não, assim, ó! Ela falou assim, ó! Vou embora! E foi! Puff! E agora achamos mais uma porta! O que que é isso? Ai! É um relógio! Do... Que tem aqueles cucu! 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 É aqueles relógios antigos, gente, que sai o passarinho! Pente! Olha o cucu aí, ó! Quase que você foi pegar pelo cucu! Gente! E o cucu ia me pegar, eu ia falar assim... Meu querido, você não me pega, você é só um pássaro de madeira! Aí ele falou... Cucu! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Isso! Passamos na porta! E agora mais desafio! Eita, Sofia! Hoje a gente não tá pra brincadeira nesse jogo! E agora vamos no serrote! Meu Deus! Olha, o vovô tem serrote! Mas geralmente os voos nem tem essas coisas, né? Que eles gostam de mexer nas... Ficar construindo as coisas, né, Sofia? Gente, do nada! Eu fui na casa do meu vô... E... Pra brincar! E... E agora? O que que é isso? É, Sofia? Gente! A gente tá no estômago dele! Gente, o que que é isso? Olha, é uma coxa de frango e um hot dog! Isso daí eu não sei o que que é! É um taco? Uhum! Olha lá! A coluna do vovô! Eita, nossa! Será que tem que pular daquele jeito? Assim, ó! E agora? Nossa, Sofia! É complicado esse jogo! Vai! A gente tá na coluna! Tamo quase, tamo quase, tamo quase! Aí! E agora? Tomara que a gente não está chegando no cocô! A gente tá no estômago! A gente tá no estômago! A gente tá descendo! É o quê? Infelizmente, daqui a alguns minutos chegaremos num lugar impróprio! Não! Quer ver que já tá no... Uhul! Ai! Quase! Será que isso daí é zeia? Não sei! Vai, 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 vai! Nossa, galera! É difícil! Ah, esses daí são uns bichinhos! Nossa! O que é esse? O sangue! E agora? Será que a gente chegou em algum lugar? A menina tá nos... Esperou a gente! Ai, o cocô! Que isso? É tipo... É muito cocô, galera! Gente! Ó, você vai com cuidado, ó! Olha lá, ó! E pisou bem no cocô! Você pula no cocô! Ele tá com fezes? Jesus! Que isso? Sofia, vai! Pula! Sofia, a gente não tá conseguindo passar do cocô, Sofia! É muito cocô! Uhul! Consegui! Mais cocô! Quando eu achei que eu servei de cocô, eita! Isso daí tá parecendo salsiça! Salsiça! Olha lá! Tamo lá fora! Eu disse salsiça! Aí, cuidado! Uhul! Pelo menos a gente já tá pra fora! Já, Gênia, que você está gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal! Beijinhos! Tchau! Tchau, galerinha! Comenta bastante se vocês gostaram! E comenta vovô! Isso aí, galerinha! Tchau! Quem tem vovô ou vovó, comenta aí!